Quanto tempo você fica conectado à internet? Para responder a essa pergunta, foi criado um mini aplicativo de computador que roda na área de trabalho para gerar automaticamente um gráfico de setores, mapeando o tempo que uma pessoa acessa cinco sites visitados. Em um computador, foi observado que houve um aumento significativo do tempo de acesso da sexta-feira para o sábado, nos cinco sites mais acessados. A seguir, temos os dados do mini aplicativo para esses dias. Analisando os gráficos do computador, a maior taxa de aumento no tempo de acesso da sexta-feira para o sábado foi um site, bom, veja só, nós temos cinco sites, né? No site X, na sexta-feira, teve 12 acessos. E no sábado, teve 21 acessos, quer dizer, aumentou nove acessos de um dia para o outro. Então, nove sobre doze. Dividendo nove por doze, você dá 0,75. O site Y tinha 30 e passou para 51, quer dizer, teve um aumento de 21. Era 30, aumentou 21. Dividendo 21 por 30, dá 0,7. O site Z tinha 10, passou para 11, quer dizer, aumentou 1. Tinha 10, aumentou só 1. Então, 1 dividido por 10, dá 0,1. O site W tinha 38 e passou para 57. Então, aumentou 19. Ou seja, 19 dividido por 38, vai dar 0,5. E o site U tinha 40 e passou para 56. Aumentou 16, aumentou 16. Então, 16 sobre 40. Vai dar 0,4. Como ele quer saber a maior taxa de aumento? A maior taxa de aumento se deu no site X. Foi 0,75. A alternativa correta é a letra A. Ok?